Olá pessoal, aqui é o Professor Baroni, sejam bem-vindos ao nosso canal aqui sobre fundos imobiliários e hoje eu quero trazer um tema bem interessante, aliás, esse tema sempre aparece, reaparece, some, depois aparece de novo então estamos novamente com esta pauta com relação à comparação entre os fundos de shopping centers e as empresas imobiliárias voltadas para o setor de shopping centers será que um é melhor que o outro, em que contexto que as pessoas deveriam avaliar esta capacidade dos ativos geradores de renda no ramo de shoppings, do varejo de shopping centers, qual estrutura será mais eficiente? Bom, antes disso, quero lembrar a todos vocês, compartilhe o vídeo com seus amigos, deem aquele joinha, se inscreva no canal deixe seu comentário com temas que a gente pode aqui usar para os próximos vídeos Bom, como eu disse para vocês, estamos aqui há vários anos, há mais de década em fundos imobiliários então a gente já viu esse tema aparecer, sumir, reaparecer algumas vezes e agora, em função dos preços das empresas de shopping centers estarem mais descontados com cap rates, correntes mais elevados, isso vem chamando a atenção do mercado e aqui eu não quero entrar nesse debate, até porque não é a minha área de análise de empresas imobiliárias mas o que eu venho percebendo, mais uma vez, é que no sentido de defender ou incentivar o investimento nestas empresas imobiliárias e aqui eu quero dizer que são empresas em geral de muito boa qualidade às vezes há um certo desdenho, às vezes há um certo, uma colocação assim um pouco não queria dizer, mas assim, com um certo desdenho pejorativo ou com uma certa forma de se expressar de que dá a entender que o fundo imobiliário está num terceiro, quarto, quinto escalão e que as empresas imobiliárias têm portfólios muito melhores e que vendem apenas os ativos ruins e que fundo imobiliário acaba fazendo jus apenas aos ativos descartados dessas empresas Bom, aí sim eu quero aqui me posicionar eu acho que, primeiro, eu já vi esta frase, esse pensamento de alguns profissionais de mercado então me permita não saber dar exatamente qual é quem foi, que efetivamente falou sobre isso mas a gente sempre ouve nesses podcasts, nessas palestras a gente sempre ouve sobre isso então aqui eu quero dizer esse pensamento que é o seguinte receita, receita é ego o lucro, ele é sempre ali ajustável então a receita é ego lucro é ajustável mas caixa é realmente a geração de caixa é realmente aí o ponto mais importante é o rei realmente dos múltiplos o rei realmente dos indicadores das empresas o quanto efetivamente ela gera caixa então receita, ego, esta questão do lucro sempre pode ser ajustado para lá ou para cá mas o que importa mesmo é a geração de caixa e aqui eu quero trazer antes de mostrar para vocês aqui alguns gráficos aqui eu quero trazer justamente esta questão das empresas imobiliárias de shopping center quando comparados com os fundos imobiliários as empresas de shopping center assim como as empresas em geral elas tem uma linha ali chamada de SGNA S-G-A que é Selling General and Administrative Expense e para o português despesas administrativas de vendas gerais e essas despesas alcançam a operação da companhia com marketing, RH, tecnologia da informação os salários, os bônus então assim, as viagens que são necessárias para eventos, para participar de reuniões externas então tudo isso, além das suas próprias taxas dos bônus, como eu falei para vocês milionários em alguns casos dos executivos e aqui eu não estou questionando isso mas eu quero dizer que essa linha SGNA ela é muito importante porque ela vai refletir lá para baixo ela vai refletir em lucro ela vai refletir principalmente na geração de caixa dessa companhia no caso dos fundos imobiliários na minha leitura na minha opinião é uma estrutura mais leve embora alguns cotistas sempre questionam a taxa de administração e gestão mas aquilo ali está delimitado aquilo ali você tem um custo efetivo da gestora que ela é externa então isso fica mais palatável para que você possa ter efetivamente uma geração de caixa mais robusta eu sempre, quando eu comecei lá atrás estudar fundo imobiliário o que mais me chamou atenção é que os investidores de ações buscavam justamente essa geração de caixa nas companhias e o fundo imobiliário na sua essência é um ativo gerador de caixa e tanto é que a lei deixa bem claro que tem que se distribuir 95% do resultado caixa ou seja, o fundo nada mais é do que uma máquina geradora de caixa e isso sempre me atraiu lá atrás e me atrai cada vez mais e quando você faz essa comparação da estrutura de uma empresa imobiliária de shopping centers com um fundo imobiliário de shopping centers é muito importante que você entenda justamente que embora o portfólio de uma empresa de shopping possa ser mais bonito mais reluzente mais dominante e que às vezes você compara com alguns portfólios de shopping centers e eles não parecem tão brilhantes assim quanto das empresas o que interessa não é um concurso de beleza aqui o que interessa é um concurso de eficiência isso que realmente interessa em termos de eficiência na minha opinião e aqui de novo é uma opinião os fundos imobiliários têm muito mais eficiência do que as empresas imobiliárias e veja eu não estou falando de qualidade de portfólio eu não estou falando desse ponto mas a extração de caixa do fundo imobiliário na minha opinião tende a ser mais eficiente no médio e longo prazo agora o que eu tenho percebido é que os fundos imobiliários estão indo no caminho muito equivalente aos portfólios das grandes companhias que é onde você vai ter imóveis premium de melhor qualidade imóveis medianos e imóveis mais desafiadores a gestão ativa vai se encarregando de fazer a reciclagem ajustar isso dentro do portfólio pegar aqueles imóveis que são mais desafiadores mas que foram comprados por preços menores que ali sejam realizados investimentos para que você possa realmente reposicionar esse ativo e aí sim é um trabalho da gestão então eu não estou aqui querendo dizer que os portfólios que os portfólios dos fundos imobiliários são melhores ou piores do que as das ações não vou entrar nessa pauta porque tem que se olhar ativo a ativo e muitas das vezes um ativo que nós enxergamos como excelente ele não tem efetivamente uma geração de resultado lá na linha final tão interessante assim para a companhia então de novo não é um concurso de beleza é um concurso de eficiência eu acho que isso é o mais importante mas Barone mas será Barone que agora as empresas de shoppings não estão mais baratas meus caros amigos que acompanham aqui amigas que acompanham no canal aqui eu não vou entrar nessa pauta porque muito possivelmente estão mesmo mas só que eu não tenho o conhecimento necessário aqui a autoridade necessária para entrar nessas questões de empresas porque não é muito aqui o meu dia a dia e aí eu poderia falar alguma coisa que talvez pudesse fazer com que você tivesse uma interpretação equivocada porque para se analisar uma ação você tem várias outras verticais além de especificamente o retorno ali que você está supostamente avaliando tem outras questões que devem ser consideradas também tá bom então eu não vou entrar nesse mérito não vou entrar nessa questão justamente porque os fundos imobiliários realmente é o que eu acompanho mais as empresas imobiliárias obviamente eu também acompanho mas eu não quero aqui sugerir a vocês que agora esteja um momento mais vantajoso para se adquirir ações imobiliárias o meu o meu papo aqui com vocês hoje nesse vídeo está num escopo maior que é avaliar eficiência avaliar se realmente os fundos imobiliários são estruturas interessantes para o médio e longo prazo e nada melhor do que a gente fazer aqui um bate-papo mais didático mostrando informações para vocês com relação aos gráficos então agora eu trouxe para vocês aqui três gráficos desculpe cinco gráficos cinco gráficos a gente pegou os cinco maiores fundos imobiliários que é HGBS VISC XP MOLS HS MOLS e MOL11 e cruzamos desde o início do fundo com as principais empresas imobiliárias de shopping centers que são elas Multiplan Alus e Guatemi tá bom de novo pessoal não é recomendação aqui nem dos fundos imobiliários não é recomendação nem dessas ações imobiliárias e de novo repito o fato de eu estar mostrando esse gráfico mostrando que o fundo imobiliário tem sido mais eficiente não quer dizer que não seja uma oportunidade pra você comprar ações imobiliárias a única coisa é que eu não sou a pessoa mais indicada com o conhecimento aqui necessário pra fazer essa não vou dizer nenhuma indicação mas não fazer esse comentário pra vocês eu acho que quando eu ouço gestores de ações quando eu ouço especialistas em ações falando da oportunidade que se tem nas empresas imobiliárias eu entendo mas eu acho que às vezes o argumento coloca um certo descredencia talvez essa seja a palavra mais apropriada descredencia a eficiência histórica histórica dos fundos imobiliários então isso é muito importante aqui eu quero trazer MOL11 sempre você vai olhar a linha vermelha sempre a linha vermelha relacionada aos fundos imobiliários então você vai perceber que em alguns momentos realmente ele ficou pra baixo mas quando você considera o total do retorno o MOL11 performou melhor do que essas três excelentes empresas voltadas para o setor de shopping centers e com números significativamente significativamente desculpe significativamente maiores 82 contra 46 do Iguatemi contra 20 da Multiplan e contra menos 1,3 da Alianz Alus 3 desculpe Alus 3 então agora pessoal passando para o XP MOLs vocês vão perceber que o resultado foi muito muito parecido porque XP MOLs e MOL11 vieram basicamente na mesma época então se você olhar dá uma pequena diferença entre um e o outro mas o resultado é praticamente o mesmo ou seja você tem o MOL e o XP MOLs entregando resultados também acima das empresas Multiplan Alus e Iguatemi vamos passar agora para HS MOLs esse já veio um pouquinho depois ele veio ali em 2019 e considerando de 2019 pra cá e depois veio a pandemia veja como os fundos imobiliários já se recuperaram bem da pandemia e as ações imobiliárias ainda não talvez seja esse o grande ponto que os os gestores os analistas de ações estão considerando justamente essa diferença mas aqui eu repito uma coisa é você explicar as ações como sendo oportunidades e outra coisa é você explicar as ações imobiliárias sendo oportunidades dando a entender que fundo imobiliário não seja uma estrutura interessante ou que não seja uma forma de você investir de maneira eficiente tá bom? Volto a repetir não esqueço eu até sugiro que vocês estudem um pouco mais sobre essa questão do SDNA porque isso faz muita diferença lá na linha final lá nas linhas finais de lucro e também geração de caixa porque todos os gastos como eu falei marketing viagens TI RH tudo são impactadas coisa que no fundo imobiliário não tem essa característica é um rendimento específico de taxa de administração e gestão externa passando agora para o VISC o VISC veio ali também em 2017 então veja como os fundos imobiliários eles praticamente nasceram muito próximos um dos outros e o VISC também com um resultado bem maior do que as empresas imobiliárias então só recapitulando aqui nós temos o MOL11 com esse resultado com esse desenho nós temos o XP MOLS com esse resultado o HS MOLS também bastante embora o resultado acumulado seja um pouco menor mas é porque ele veio depois então é só deixar isso claro mas quando compara com as empresas até pelo contrário a diferença está até mais evidenciada mas aqui o VISC que também teve um resultado bem superior às empresas imobiliárias mas deixamos para o final o último gráfico que na minha opinião é o mais importante e por que ele é o mais importante porque nós estamos falando de HGBS 11 o HGBS 11 é um fundo que existe há bastante tempo a gente pegou aqui de 2011 para cá para mostrar para vocês que o resultado ficou bem diferente também quando comparamos com as empresas imobiliárias então meus caros fica aqui a mensagem para vocês os números estão aí na tela eu quero deixar assim bem evidenciado para vocês o quão importante é vocês saberem a diferença entre a eficiência dos fundos imobiliários e a eficiência das empresas imobiliárias eu tenho convicção de que grande parte das empresas imobiliárias dessas três que nós citamos tem portfólios excelentes concordo os fundos imobiliários também na média tem portfólios muito bons tem ativos excelentes tem ativos muito bons tem ativos bons e ativos mais desafiadores assim como as empresas imobiliárias também tem a questão é que quando você mostra para o mercado que a oportunidade está nas empresas imobiliárias mas com certo desdenho dos fundos imobiliários foi onde eu optei por fazer esse vídeo para mostrar que não é bem assim o longo prazo tem nos mostrado tem aí nos ratificado a visão de que a estrutura de um fundo imobiliário é muito eficiente espero que vocês tenham entendido a mensagem aqui de uma maneira bastante leve bastante ponderada para mostrar para vocês que os dois ativos podem coexistir no portfólio das pessoas com certeza você pode investir em fundos imobiliários e em empresas imobiliárias entendendo que talvez em alguns momentos vai ter melhores oportunidades em um ou em outro talvez nesse momento estejamos em melhores oportunidades nas empresas imobiliárias pode ser que sim não estou aqui discutindo isso mas volto e repito cuidado para não inferir que a qualidade e a eficiência dos fundos imobiliários estão aquém das empresas e não é bem assim e os gráficos estão aí para mostrar espero que vocês tenham gostado se gostaram compartilhe com os amigos deixe aquele joinha deixe o seu comentário aqui e a gente se vê um grande abraço e até a próxima valeu antes disso deixa eu lembrar todos vocês aqui que tem no link da descrição aqui para que vocês possam conhecer um pouquinho mais as nossas assinaturas aqui voltadas para investimentos agora sim um grande abraço e até a próxima valeu e aí 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 e aí